Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje é meu último dia aqui em Leão e eu vou fazer o contrário, sempre eu faço o tour aqui no apartamento quando eu chego, né? Mas aí como eu já dei uma organizada para entregar o apartamento, eu vou fazer um tour aqui também, mostrando para vocês aí o apartamento aqui que eu fiquei da Conchi, que é uma graça de pessoa, me recebeu super bem. Um abraço para você, Conchi, muito agradecida pela sua confiança e pela hospedagem que você me deu. Então vou fazer agora, mostrar aqui o apartamento para vocês, para vocês terem uma ideia e se vocês também quiserem vir passear aqui em Leão, também tem aqui pelo AirBnB, então que eu fiz pelo apartamento aqui da Conchi. Então bora lá conhecer aqui o apartamento, porque daqui eu já vou pegar minha mala, que ela já está aqui na saída, ó, e já estou indo para a próxima cidade, então, e depois eu vou mostrar para vocês aí onde que é. Então bora lá conhecer o apartamento que eu fiquei hospedada aqui em Leão. Aqui tem a porta de entrada, né, que a gente entra, então tem bastante trava aqui de segurança, apesar dele ser um apartamento aí que eu achei bem seguro, porque ele é no primeiro andar e aqui em Espanha não tem, também é bem tranquilo, né, gente? Aqui o quarto, então é apartamento de um quarto, sala, cozinha e banheiro, então aqui teria o quarto de casal, né, com a cama, é meia cama, acho que falam, né, aquela cama que não é tão larga. Então aqui para uma pessoa só é ótimo, viu, gente? Até para um casal também, mas dá também para mais pessoas, porque tem mais um sofá na sala ali que vira cama também. Então aqui tem um guarda-roupa com espelho bem grande, olha, dá para você colocar as suas coisas, a cama, então também encontrei o apartamento bem limpinho, viu, gente? Tudo muito limpo, apesar de ser um apartamento mais antigo, mas é um apartamento muito bem cuidado. Aqui tem o banheiro, né, com a parte da banheira, a parte da banheira para tomar banho, também aquele chuveiro que faz, igual a Portugal, né, que tem também quente e frio aqui, bidê, pia, banheiro normal, né, gente? De casa mesmo. Aqui o aquecedor para inverno, né, os quadros aqui na parede e aqui tem então a sala e a cozinha. Na sala tem então esse sofá-cama aqui que já fica montado até se a pessoa vier com mais gente, então tem como dormir aqui também nesse sofá-cama aqui, tá? A mesa para você comer ou trabalhar, se for o caso. Aqui tem a prateleira com as taças, tudo, apesar de que uma taça de vinho eu acabei comprando porque não tinha taça de vinho específica, né, para tomar. Então comprei uma tacinha, aqui tem também a televisão que eu assisti alguns programinhas na hora de comer, armário aqui, então é bem gostoso o apartamento, sabe, gente? E mais aqui a cozinha, vou mostrar a cozinha para vocês, se você não quiser sentar na mesa para comer, você tem a opção aqui de comer aqui nesse balcão. Eu como com o prato na mão, olha lá, francesa, assistindo televisão naquele sofá ali, né, que sou toda contrária. Tem aqui uma cadeira de balanço também, forno, fogão de indução, bastante armários aqui também para você usufruir aí, né, a geladeira com congelador e o frigorífico. Depois a máquina de lavar também, que também utilizei, porque eu tenho poucas roupas, então eu tenho que sempre estar lavando nos locais que eu vou, né, se eu não lavo na casa, eu tenho que acabar indo numa lavanderia. Então aqui o micro-ondas, ah, então panorama geral aqui do apartamento que eu fiquei em Leão. Aqui eu deixei a toalha que eu tomei banho agora, deixei para secar, né, para não deixar ela molhada a hora que ela vier para arrumar. E aqui essa área gostosa aqui, gente, ó, com essa cadeira de balanço que você pode sentar aqui no final da tarde para relaxar, né, ficar relaxando um pouquinho. E aqui você tem uma vista ali, aqui está em obras também, né, que eu acho que vão fazer metrô, alguma coisa aqui, ó. Tem um buracão aqui, não sei o que é que vai ser, ó, três buracões. Ai, olha que dia lindo, gente, maravilhoso, né, essa escada aqui não dá para lugar nenhum, que ela falou, a pessoa não tem entrada para cá. Então é bem gostoso o apartamento também, tá, então o link do Airbnb vai estar aqui abaixo, para quem ainda não tem cadastro lá, pelo meu link tem aí um desconto na hora de fazer sua primeira viagem, tá. E, então, se você quiser se cadastrar, já está aqui o link, se vier para Leon também já tem uma opção aqui de falar com a Conchi. Claro que você tem que ver as datas que estão disponíveis e você pode, então, estar vindo conhecer aqui Leon, que é fantástico. Bom, gente, então o vídeo de hoje é esse, era rapidinho aqui, porque eu estou indo embora mesmo, estou indo lá para a rodoviária aqui de Leon, para pegar, então, um ônibus, que é pertinho aqui onde eu vou, não é longe. Depois eu vou explicar por que que eu optei para fazer essa viagem aqui, mais próxima aqui de Leon e vou fazer um outro vídeo para vocês lá também. Bom, se você gostou aqui do meu tour pelo apartamento, deixe seu like aqui para fortalecer o canal, se inscreve, se você não é inscrito ainda e aguardem mais vídeos e vlogs ainda aqui pela Espanha, porque essa cidade que eu estou indo ainda é Espanha. Eu deixo um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Bom, aqui eu vou a pé mesmo, gente, porque é bem pertinho, então, eu vou sair um pouco mais cedo para ir caminhando, então, até a rodoviária, tá? Deixa eu dar uns 10 minutos e nem isso, uns 5 minutos até lá. Gente, ó, estou aqui na rodoviária, então, aqui de Leon e olha o que eu encontrei aqui, uma balança. Vamos ver a hora da verdade agora, da Malu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Está funcionando? Ah, não está funcionando. Oh, que chá. Ah, não, tem que pagar, né? Olha lá. 5 pesitos. Eu sei alguns 50 centavos, alguma coisa, se não vou arriscar colocar, funciona com uma moeda de 50 cêntimos. 5 pesitos. Gente, cheguei, então, aqui em Benavente, que é a cidade que eu vim, deixa eu acender tudo aqui, peraí, cidade que eu vim para dar um pit stop aqui, para descansar um pouco dessa batidona. Então, eu peguei um hotel aqui, ó, o quarto é bem pequeno, mas é o bom é que ele tem um restaurante embaixo, então, já posso almoçar, tomar café pequeno, mas tem ar-condicionado, ó. Então, já facilita bastante. Então, o quartinho que eu peguei aqui em Benavente é só esse aqui mesmo, ó, bem pequenininho, mas para dois dias só para descansar, gente, porque, na verdade, a cidade, ela não tem muita coisa, assim, para fazer, sabe? É só um dia que eu vou passear mesmo lá e pronto, né? Bem limpinho, cheiroso. Aí, vou tentar pôr a mala aqui agora para pegar umas roupas, né? Porque se eu deixar em cima da cama, depois eu não durmo, né? Ah, então é isso, gente. Estou aqui em Benavente, então, na Espanha. Bom, gente, então, o vídeo de hoje é esse, aqui em Benavente, que é minha chegada aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de mais essa viagem que eu estou fazendo e vamos ver se tem alguma coisa para eu filmar aqui em Benavente. Eu não sei porque realmente eu vim para cá, porque daqui eu sigo viagem, mas eu quis dar um pit stop aqui para recuperar um pouco as energias, então, eu acabei pegando esse quarto aqui, é um hostel, na verdade, acabei pegando esse hostel aqui para poder dar uma descansada e também tem ali embaixo já o restaurante para poder comer uma comida um pouco normal, porque eu só tenho comido comida de micro-ondas e acabou fazendo um pouco mal para o meu estômago. Espero que vocês tenham gostado e aguarde que vai ter mais vídeos aí, não só aqui em Benavente, porque daqui eu ainda vou viajar mais também. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se não é inscrito ainda, ative o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos e eu aguardo vocês aí em mais vídeos, talvez ainda aqui na Espanha. Um grande abraço, tchau!